Eu quero falar para os cantores aqui que eu estou cavando poço a tempo E vou continuar cavando poço E até achar água no deserto Nós estávamos conversando no hotel ali como é difícil um ministério hoje ser levantado E a gente procura fazer as coisas certas, honrar os compromissos E é difícil, e muitas vezes a gente vê uma pessoa Que você sabe que está fazendo tudo errado e deslancha Mas nós, eu digo para vocês cantores Não desista, vamos até o fim E eu também falo assim Eu já lancei a mão no arado e olhei para trás E se for para mim fazer isso de novo Vocês vão saber que eu morri Amém? Essa canção, o nome dela é Lázaro Então existe algo Por que Jesus chorou? Eu nunca vi um pregador falando por que Jesus chorou Quando chegou diante do túmulo de Lázaro É porque eles eram amigos Não está rodando? Porque havia um vínculo, havia ali uma amizade E a Bíblia, ela leva a nós a conjecturar Que muitas vezes, pela passagem que enquanto não sai ali Que Jesus ficava na casa de Lázaro Porque uma vez, uma das irmãs indagou com a outra E ela falou assim, não, ela escolheu a melhor parte Então significa que ele ficava Que ele comia ali Então gerou um vínculo de amizade Li uma história, acreditei Dela eu nunca duvidei E com ela eu aprendi Fala de um homem que morreu Um fato que aconteça As escrituras é quem diz E fizeram o sepultamento Mas antes de morrer Chamaram-se Mas é roxo Não atendeu o pedido Mesmo Lázaro Muito doente O seu melhor amigo E colocaram Lázaro Em um sepulcro Porque eu e você Somos mortos Depois que a morte chegar Ele disse Ele disse Eu quero ver Onde o levaram Vamos até lá Porque o sol chegou Depois de quatro dias Diz-se mal tem Maria Diz-se mal tem Maria Não temos Sua ressurreição Aquele que me crê Ainda que esteja morto Viverá Viverá Aleluia 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 Ele chegou Ele chegou Ele ressuscitou A sua escritura A sua escritura diz Que ainda que alguém Esteja morto Crendo nele Viverá Aleluia 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 Desse mundo eu não sou Mas sou a luz do mundo Hoje estou aqui Pra te salvar Não deixe pra depois Remova essa pedra Deixa ele entrar No seu coração Ele ressuscitou Ele ressuscitou Seu amigo Lázaro É o seu afim Faz mais que vencedor Faz mais que vencedor Aquele que nele crê Ele realizou Ele realizou Milagres um dia passou Milagres um dia passou Ele te chama pra luz Chama pra luz Basta só nele crê Venha correndo É só olhar pra luz Ele não está lá Já morreu pra te salvar Já morreu pra te salvar Aleluia Aleluia Ele chegou Aleluia 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 Ele te chama Ele quer te salvar Aleluia Aleluia Ele te chama Ele quer te salvar Amém O nome dessa canção é Eu Sou Herdeiro Quando o Messias esteve aqui ele falou de outro governo Ele falou que nós seria herdeiro e coerdeiro com Cristo Eu sou herdeiro Eu sou herdeiro Morreu em uma cruz Morreu pra me salvar Se humilhou Ele morreu Eu sou herdeiro Herdeiro Eu sou herdeiro Eu sou herdeiro Eu sou herdeiro Herdeiro Eu sou herdeiro Eu sou herdeiro Eu sou herdeiro